A gente costuma pensar que um cientista é aquela pessoa fria, calculista, sistemática e lógica demais, mas na verdade nós somos guiados em grande parte pela intuição. A diferença é que para um cientista a intuição é um começo, e você tem um método sistemático de testar suas intuições, comparar ela com a realidade para produzir novas teorias, e daí tem intuições mais profundas no futuro. Então o que eu tento fazer é concatenar os meus problemas, de modo que quando eu resolvo um problema, isso já me leva a uma questão interessante para o problema seguinte. Eu vou pulando de problema em problema dentro do processo científico. De forma bem geral, o meu trabalho é tentar aplicar as técnicas que a física teórica desenvolveu ao longo dos anos para lidar com fenômenos físicos em problemas de neurociência, de desenvolvimento, de estrutura. De forma mais específica, eu estudo a origem da forma. Por que o seu cérebro, o cérebro de um rato, o cérebro do elefante, tem a forma que tem e quais são os princípios fundamentais que dão origem a essa forma? Eu tento entender como isso se relaciona com o desenvolvimento do cérebro, como os neurônios são gerados, como eles migram, com onde eles se situam no cérebro. E no final das contas, é produzir leis matemáticas que descrevem, de forma geral, como esses cérebros são constituídos e como eles se formam. Para mim, a bicicleta é um paralelo bom para como eu faço ciência. Ela é linda o suficiente para que você possa observar o que está em volta e experimentar o seu ambiente, mas é rápido o suficiente para te levar a lugares de distância que tem coisas novas. Então, é um paralelo bom para o processo de descobrimento científico, em particular, para o meu próprio processo de pensamento. A neurociência e a cosmologia, ambas lidam com a questão das origens. Origens de coisas complexas e interessantes. O universo como um todo e o cérebro e a consciência. Então, isso é um metatópico que sempre me atraiu muito. Como é que alguma coisa muito complexa surge a partir de princípios simples, fundamentais, seja o cérebro, seja o universo.